Bora, minha rapaziada, começando aí mais um dia de trabalho, né? Hoje é domingão, são que horas aí, ó? Três e cinquenta e seis, né? Domingão, dia vinte e quatro. Dá início às atividades aí, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aí o nosso quadro, né? Ontem vocês viram no último vídeo aí, a gente conseguiu fazer um legal aí. E tô sentindo uma diferença berrante trabalhando pela Uber, tá? A gente começou no dia vinte e um, que foi o primeiro dia da gente trabalhando. A Vera, né? Desbloqueou dia vinte. Aí trabalhou uma delas vinte e um, dia vinte e dois. Trabalhei bem pouco, consegui fazer isso. E ontem a Vera fizemos isso. Hoje também meio expediente, espero parar aí meio dia, meia noite, enfim, né? Vou mostrar pra vocês aqui, antes de ligar os aplicativos, rapaziada. O resultado semanal aí, tá? Tamo com um resultado muito legal aí, quase fechando os três K, tropa. Falta pouca coisa pra gente fechar os três K aí na nossa primeira semana, voltando pro Uber. Lembrando que a gente voltou na quarta-feira, né? Então tem muita coisa aí legal pela frente, tá? Eu tô usando tudo que eu aprendi nesses cinco anos aí, só trabalhando com a 9-9, moendo aí, extraindo de melhor que ela tem. E tô passando aí pra Uber, que na minha opinião é um aplicativo bem mais fácil de se trabalhar. Claro, tem que melhorar muito, né? É, enfim. Mas se você tiver garra, força de vontade, focar no trabalho, esquecer as vozes negativas e focar só na tua família, no teu progresso, eu tenho certeza que resultados como esses vêm. Beleza, rapaziada? Então vamos ligar os aplicativos aí, né? Esperar a nossa primeira corrida aí. Daqui a pouco eu volto mostrando pra você aí a nossa primeira corrida, beleza? Vamos que vamos. Marcha! Bora, rapaziada. Pegamos essa corrida aqui, tá? Não deu tempo de eu filmar ela tocando, mas vou mostrar ela pra vocês. R$52,00 aqui em meia hora, 30km, pra São Cristóvão, rapaziada. Tô aqui na área de São Cristóvão, né? Vou mostrar aqui ali a plaquinha pra vocês, ó. Beleza? Enfim. Rapaziada, eu quero falar uma coisa muito séria com vocês, tá? Muito importante, tá? Vamos lá. Eu sou conhecido como Miguel da 99, isso não vai mudar. Eu sempre serei o Miguel da 99. Mas tem muitos comentários, galera. Ah, agora tu tá pagando pau pra Uber, pô, tu é 99, tá cuspindo prato que o meu... Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, rapaziada, não tem como questionar. A Uber, ela paga muito melhor que a 99. Isso aí é fato. Contra fatos não é argumentos. Então eu ganhei uma causa na justiça depois de 5 anos bloqueado pela Uber. Virei trabalhando pela 99 e aprendendo a extrair o melhor desse aplicativo, que é muito difícil de se trabalhar por ele, modéstia à parte, né? Todo mundo sabe. Então eu tô colocando em prática o que eu aprendi na Uber, aumentando meus ganhos e eu tô errado, rapaziada. Entendeu? Então, tipo assim, eu não vou bloquear comentário porque eu não sou esse tipo de pessoa, diferente de outra galera aí que bloqueia. Não, eu só bloqueio quando o cara me xinga, ah, mau caráter, aí eu vou lá e bloqueio. Agora uma crítica construtiva, ok. Então eu tô explicando, rapaziada, que não tô entendendo. Olha só, vou fazer uma comparação, tá? 52 reais. Vou mostrar pra vocês, tá? Terei o triple, ó, rodamos aí 31km. Vamos lá. Ó, tocou essa corrida pra mim, logo depois que eu aceitei a corrida na Uber, tocou essa corrida aqui pra mim na 99. Ó, tocou pra mim na 99. 52 reais, calma aí, deixa eu melhorar a tela. Ó, 52 reais, 46km pra freguesia. Eu fiz uma corrida com o mesmo valor pra São Cristóvão, sem dinâmico, sem nada. E essa corrida não é no negocio, é no pop, tá? Ó, 52 reais pra freguesia. E a mesma valor na Uber pra São Cristóvão. Pra rapaziada que não sabe a diferença de freguesia e São Cristóvão, eu joguei no mapa aqui e printei a tela. Vou mostrar pra vocês. Ó, tá aqui, ó. Da minha casa, rapaziada. Vamos lá, vamos abrir a tela aqui, ó. Da minha casa pra São Cristóvão, quando eu iniciei a corrida, tava dando 28km. 52 reais que eu ganhei nessa corrida pela Uber. Na 99, pra freguesia, que eu não sei se era esse lugar, podia ser mais adentro. Olha quantos quilômetros eu ia andar pra ganhar o mesmo valor que eu rodei 28km pra ganhar na Uber. Entendeu? Seria muita hipocrisia da minha parte falar que a 99 é melhor que a Uber. Ele não erra, rapaziada. O que eu sempre falo pra vocês aqui em todos os vídeos. Galera, 99, quando tiver dinâmico e corridinha curta, real por minuto, 2 reais o km. É o que eu faço pra poder trabalhar pela 99. Entendeu? E eu sei trabalhar pela 99, porque senão eu não faria isso aqui, ó, no Réveillon. Ó, tá vendo? A 99, quando a pista tá boa, aproveita, dinâmico, ó. 1.342 reais em um dia trabalhado pela 99. Então, tipo assim, eu não tô me gabando, tô falando que eu sou o bichão. Mas eu tô explicando o camarada que chega aí e fala, ah, é, você é hipócrita. Você sentava o pau na Uber e agora você tá trabalhando pra ela. Continuo descendo a lenha na Uber. Mas não tem como eu não dizer que a Uber é melhor que a 99 pra trabalhar, mano. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? E outra, grande parte do meu público que tá aqui assistindo o canal é só 99. Quando vê isso aí fica chateado, é fato. Mas eu venci 5 anos de bloqueio através, mediante, a advogada, a doutora Tatiana. O link dela tá na descrição. É só você procurar os seus direitos. Porque se você não fez mais um aplicativo, com certeza ela vai te desbloquear. Porque a Uber, ela bloqueia injustamente. Tá? Mas a doutora Tatiana consegue reverter quando o bloqueio é injusto, como é a maioria. Agora, se você faz macete, se você faz conta fake, se você fica esticando corrida, se você fica pedindo fantaminha no aeroporto, você vai ser bloqueado, vai perder tua conta e não vai entrar na justiça e não vai ganhar, meu parceiro. Entendeu? Então, deixa o cavalo do 99 andar, se alegre com a minha alegria, tá? E o que eu não vou fazer é deixar o meu cavalo de andar por causa do camarada que chega e fala Ah, não sei o que, você é hipócrita. Pô, pelo amor de Deus, irmão. Pô, o cara que fala isso de mim, ele não viu meus 300 e poucos vídeos atrás. Pelo amor de Deus. Sempre dei moral pra 99. Mesmo a 99 parando de me dar 100%. Mesmo a 99, julho do ano passado, botando 99 e negocia, e eu aqui firmão, sem me render a conta fake, trabalhando pela 99, trabalhando aqui no YouTube, mostrando pra você que tá aí, ó, falando besteira, como se ganhar dinheiro também pela 99. Entendeu, rapaziada? Então, no mais, é isso, né? É uma justificativa que eu tô dando pra galera que gosta de mim, que tem um sentimento legal pelo trabalho do 99, entendeu? Porque quem sabe quem é, não precisa provar nada pra ninguém. Diferente de outra galera, eu não vou bloquear, eu não vou excluir no YouTube, não vou bloquear no Instagram, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Comigo, o papo é reto, entendeu? Vamos trabalhar que a hora é essa. Vamos, trabalho, responde por ele mesmo. Vamos trabalhar, rapaziada. Bora, vamos trabalhar. Vamos trabalhar que é a melhor coisa que eu faço. Domingão, chovendo, poderia estar fazendo um milhão de coisas, ó. Tá na casa do meu pai, tá com a minha família, mas o pai tá aqui, ó. Foco no progresso. Vambora, rapaziada. Bora, tropinha. 99 reais é o dígito, né? Tô aqui na Gávea, rapaziada. Acabou de tocar essa corridinha aí, ó. Vou lá fazê-la agora. Paniquite. Vou pegar. Pagando bem, que mal tem, né? Galinho, 44 minutos. Vambora. Até agora, 9,9 nada. E o besado aí, ó. 99 reais. Será que a gente bate 3K? Não sei, vamos que vamos. Vambora. Barra da Tijuquex, né? 41KM, 56 reais. Miserie de Deus. Mas, vambora. Vai me deixar na boa. Saída de shopping lá. São 8h40, 7h49. Vou chegar lá por volta de 8h30. Não. 9h. 8h45. Enfim. E vou pegar a área que a barra sempre abre aquele dinâmico maroto. Saída de igreja, saída de shopping. Enfim, vamos que vamos. Bora. É, minha tropinha. Terminei uma corrida aqui no Galeão, né? Agora eu tenho 10 minutos de preferência, né? Essa preferência aqui eu tenho que ir lá pra área da Uber, né? Vamos lá ver se vai tocar alguma coisa aí, né? Nunca fiz isso. Tô com 10 minutos de preferência. Vamos que vamos. Vamos ver qual é. Se tocar alguma coisa aí, eu trago pra vocês, né? Galeão é o palco. Essa Uber é uma mãe, hein? Negói de preferência. Duvido fazer corrida na 99 pro aeroporto e não precisar ficar na fila porque tem negócio de preferência. Vambora. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aí. Aí que eu falo que a Uber é uma mãe pra vocês, vocês não acreditam. Olha aí a dobrada que a gente deu. Olha a dobrada que a gente deu. Aí, ó. Entendeu? Tava lá. Eu não consegui trazer tocando porque é a primeira vez, ó. 21 minutos, 21 km, 54 reais no comfort. Tô aqui em Botafogo agora. Quer dizer, rapaziada, aí você vai falar... Ah, você não pode trabalhar na Uber. Você é só o Miguel 99. Pô, pelo amor de Deus, cara. Eu sempre vou ser o Miguel Naninane. Eu nem vou mudar o meu nome porque o legado que a gente construiu com a 99 é uma história linda de superação. E eu não vou deixar algumas pessoas ofuscarem o que a gente construiu aí trabalhando só com a 99. Agora, que a Uber é mais fácil, é, mano. Não tem como, rapaziada. Não tem como, cara. Comecei a trabalhar cedo. Olha só o que a gente já tá fácil, rápido. Entendeu? Então, o que que acontece? Não adianta você ter a ferramenta se você não sabe trabalhar por ela. Entendeu? A galera do Midnight terminando um suporte violento. Gratidão aí ao Benay e a todos os moderadores lá da rapaziada, né? Porque eu não sei nada das picuinhas do aplicativo de Uber. E essas paradas aí de ir pro aeroporto dobrar, eu não... Eu não... Não é macete. Não é burlar o aplicativo. Não. São ferramentas que o próprio aplicativo da Uber dá pra você. Entendeu? Diferente do da 99, que não te dá isso, cara. Aí eu vou falar... Ah, eu vou... Eu vou... Eu não vou... Ah, não. 99... Não, tem que criticar, pô. Tem que criticar. Por que que não bota uma preferência no aeroporto? Assim como eu critico a Uber. Por que que ela fica bloqueando o motorista torto e à direita? Entendeu? Mas a gente tem que pegar o que é bom de cada aplicativo, cara. A Uber, pô, aeroporto, pode ir rindo à toa. Que você vai sair de lá com a corrida dobrada. 99, não vai pra aeroporto. Aproveita dinâmico. Entendeu? Então são essas picuinhas que a gente vai aprendendo durante o tempo. No mais, vamos continuar os trabalhos. Falta pouco pra gente bater os 3K. Vambora. É isso aí, rapaziadinha. Terminando aí mais um dia de trabalho, né? 329 na obesada. 65 na mamãe 99, tropa. Já vamos pra calculadora aí mostrar o nosso consumo, tá, rapaziada? Aí, ó. Hoje a gente rodou na gasolina 256 quilômetros rodado. Rodando bastante. Mas em compensação aí, ó. 16 quilômetros por litro. Vamos pra matemática, né? Vamos pra matemática e o 99 faz conta. 2, vamos lá. 2, 5, 6. Dividido por 16 quilômetros por litro. Que é igual a 16 litros de gasolina. Vezes 5 e... Quanto que eu paguei? 79 que eu paguei na gasolina. Aí, ó. 92 reais de combustível líquido, rapaziada. Vamos somar o dia de hoje, né? Aí, ó. 329 na Uber. Mais 65 na 99. 394 de reais. Menos 92 de gasolina. Aí, ó. 302 reais líquido. Show de bola, rapaziada. Agora vamos pra conta mais importante aí, né? Ver se a gente fechou nossa semaninha aí bem, né? Primeira semana na Uber e já conseguimos fechar esse excelente resultado, rapaziada. Vou somar pra vocês aqui, ó. Primeira semana de desbloqueio na Uber e só foi na quarta-feira, em final de mês, ó. Do dia 18 ao dia 25 de março. Então, aí, a gente mandou super bem, né? Tudo que eu aprendi na 99 eu vou trazer pra Uber. Fora as picuinhas, negócio de aeroporto. Enfim, quando ela começar a mandar turbo, começar a mandar promoção. A tendência é a gente aumentar ainda nossos ganhos pra honra e glória do nosso Deus, né, rapaziada? Vamos lá, 1.400 reais na 99, mais 1.493 na obesada, mais 119 na Mama Driver. Aí, ó. 3.212 reais aí em uma semana de trabalho. Trabalho aí, essa semana eu trabalhei bastante, né, rapaziada? Pra honra e glória aí do nosso Deus, tivemos esse excelente resultado. Graças a Deus, eu tô vivendo um sonho, né? É claro, que jamais eu vou cuspir no prato que comi. Muita gente fala, ah, tem um reclamo da 99. Qual foi a vez que eu cheguei aqui em algum vídeo falando que a 99 é uma porcaria? Eu venho falar do que ela vem feito a gente palhaço aí com esse 99 negocia, 99 carona. Mas era a única coisa que eu tinha pra trazer leite pros meus filhos. Então, se eu chegar aqui e só reclamar, trazer uma vibe negativa pra vocês, vocês não vão pra frente. E o meu intuito do canal é sempre esse. Deixar você animado pra ir trabalhar, animado pra ir buscar o seu pão de cada dia, tá? E é isso que eu vou continuar fazendo. Claro que com a Uber agora vai ser bem mais fácil. Tudo que eu aprendi na Nine, eu vou trazer pra Uber, né? Macete de pista, de demanda, a gente sabe muita coisa, né? E com a Uber eu tenho certeza que vai ser muito mais tranquilo. A gente vai elevar o nosso faturamento aí, graças a Deus, na hora certa. Porque minha filha nasceu agora e eu tava precisando. Vocês não tem noção, tropa. Então, eu vou pedir pra você dar like nesse vídeo. Se você gostou, comenta aí, compartilha aí nos grupinhos de motorista. Pra mostrar pra galera que é possível viver sim de aplicativo, né? E dia 26 vamos manifestar aí contra essa PL aí do Capiroto. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Senta o dedo no like, arrasta pra cima o foguete e não dá ré. Sem luta, não há vitória. Chama! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.